Então, provavelmente você sabe o quanto a onda coreana tá crescendo, né, a Hallyu, e tá crescendo muito, não só em K-drama e K-pop, como em outros setores também, e eu tô certeza que você conhece um que é o que vamos falar hoje, que é o Webtoon, então bora, que a gente vai falar sobre isso agora. E aproveitando, se inscreve no canal aqui da Embaixada, segue o Giggs aqui também, que traz muito conteúdo sobre Dorama e esse entretenimento assim asiático que eu sei que você gosta, então acompanha a gente, que a gente vai falar muita coisa boa, beleza? Criada pela junção Web e Cartoon, o Webtoon, ele é feito digitalmente, então assim, a leitura dele é só feita de forma digital, seja em tablet, computador, celular, e é muito bom porque a sua imersão vai ser muito maior. Pra vocês terem noção, basicamente, ele vai ter uma rolagem infinita, então se você tiver com seu telefone vendo pelo navegador ou aplicativo, de vez que você lê página por página, passando, você vai rolando pra baixo até ver tudo que está no capítulo, ou seja, um capítulo é uma rolagem toda infinita até você terminar de ler. E ele é lido de cima pra baixo e da esquerda pra direita, então é bem simples, bem prático de você fazer a leitura, e o melhor de tudo é que pelo fato de ser digital, ele tem uma imersão muito grande, ou seja, pode ter trechos de músicas, de trilhas sonoras, animações, e muita outra coisa que dá pra querer sentar fora, que eles são coloridos, são bem bonitos, e você fica assim, ó, é top demais. Então Gui, mas como foi que começou os webtoons? Então lá nos anos 80 pra início dos anos 90, estava rolando uma polêmica na Coreia que era proibido os jovens ler quadrinhos porque estavam dizendo que era a maior influência pra eles. E aí nos anos 2000, começou a rolar histórias em quadrinhos na internet de forma gratuita, então foi basicamente aí que foi começando a surgir. Então era tudo jogado em um layout só, esse foi o primeiro formato, assim, de que podemos dizer, de um quadrinho digitalmente na internet. E aí com o advento da tecnologia, né, com o desenvolvimento dela, ele foi mudando o layout, então foi tendo mais animações, foi acrescentando mais coisas. Só que aí depois surgiu uma autora, uma anja, né, que podemos dizer assim, lá na empresa Down, eu acho que é assim, que hoje foi comprada e incorporada pela Cacau. Ela teve a brilhante ideia de fazer os quadrinhos em um formato na vertical e de rolagem infinita. Então ela pensou, ah, não vou ficar passando página, vou deixar o pessoal ler tudo de uma vez. E foi aí que surgiu o Webtoon. Então, inclusive, tem, né, a primeira versão dele aqui. E lá em 2014, com o crescimento, né, dos smartphones e tablets, muita gente começou a fazer as traduções de Webtoon para o inglês, que eram os fansubs. Então a subsidiária, né, da Line, que foi comprada pela Never, viu que aí poderia ter um dinheiro muito bacana e começou a fazer aplicativos pra fazer traduções. Então a gente encontra tradução em português e de outros idiomas num aplicativo da Line. Então lá você consegue ler o Webtoon também de forma traduzida, mas também rola nos fansubs também, tá? E só pra vocês terem noção, o investimento é realmente grande. Tantas empresas como o Cacau, a Never, sempre tá investindo no Webtoon porque sabe que isso é realmente rentável. A Line Webtoon também informou que ela tem praticamente 6.2 milhões de usuários por dia vendo o Webtoon lá, sempre lendo e sempre acompanhando. E graças a isso também foi surgindo outras que também disponibilizam também o Webtoon. Então assim, o crescimento é cada vez maior e o investimento, obviamente, também. E obviamente existem histórias em quadrinhos da Coreia que são chamadas de Manhua. E Manhua e Webtoon são completamente diferentes, né? Como eu já expliquei aqui, o Webtoon, ele tem aquela rolagem infinita, é toda de forma digital, tem animações, vai ter trilha sonora, então ele é bem específico. Já Manhua não é uma história em quadrinho mesmo, que nem as histórias em quadrinho que você vê nos Estados Unidos ou mangá, por exemplo. Então, na Coreia se chama Manhua, então é essa diferença aí. E a experiência que você tem com o Webtoon é surreal, vou recomendar um pra você que fez muito sucesso, que é o Lost in Translation, que ele é muito da hora a experiência que você tem. Ele conta a história sobre os idols e sua ascensão e todo aquele problema com a fama e tudo mais. Só que a questão é que quanto você tá lendo, às vezes rola uma apresentação do grupo no próprio Webtoon e do nada surge uma música, velho. A experiência é muito louca, inclusive eles têm música até oficial no YouTube. E esse Webtoon Lost in Translation, ele cresceu tanto que antes mesmo deles pensarem em comercializar de forma internacional, ele já tava grande pelas traduções não oficiais, sabe? Então assim, ele tava muito grande, porque a imersão é muito completa e você se joga, você esquece de qualquer coisa, é sei lá, é muito... te foca demais, sabe? E se você for um tipo de pessoa talentosa que sabe desenhar, sei lá, sabe fazer história em quadrinho ou até o Webtoon, lá na Line também, no aplicativo dela, disponibiliza pra você deixar o seu Webtoon lá de forma gratuita. É só você ter a conta, jogar lá que a galera vai poder ler e compartilhar com geral. Isso é muito bom, né? E sim, o mais bacana são as adaptações. Existem muita adaptação de Webtoon, vocês conhecem, é claro. Podemos falar assim dos cadramas como Item One Class, Business Proposal, True Beauty, Céulas de Yumi. Tem muito Tomorrow também, sempre vai surgir mais, porque o Webtoon consegue ter uma carga emocional muito forte, eles conseguem fazer uma produção muito boa. Então assim, sempre tem mais elementos pra gente fazer de drama e muito mais. E não só isso, tá? Animações também, como da Tower of God ou The God of High School, ou o próprio que vai ser lançado agora, que tá todo mundo falando, que é o Solo Leveling. Então assim, tem muita coisa bacana, o Webtoon é maravilhoso e tem muitas adaptações, então dá pra você acompanhar tudo de boa. E infelizmente, falando no mercado brasileiro, ainda é pequeno. A gente tem poucas traduções em português, é mais quando os fansobers resolvem traduzir. Ou quando o próprio aplicativo da Neve, o Line, traz traduções, só que ainda são poucas. Então assim, quanto mais a gente vê, quanto mais ele crescer, tenho certeza que vão ter mais mercado. E bem provável que tenha até uma instalação aqui pra poder trazer mais esse conteúdo de Webtoon. Ou até empresas mesmo que queiram abrir e fazer, sei lá, dar certo e funcionar aqui. Porque a gente sabe que tem muita gente talentosa no Brasil e que quer também trazer conteúdo em relação a isso, a Webtoon e quadrinhos. Então assim, dá pra funcionar. Então se você tiver afim de ver o Webtoon, é só procurar na internet, tem vários disponíveis, tem muita coisa bacana. Então dá uma olhada e é isso. Eu quero saber de você agora qual Webtoon que você já viu, qual que você mais gostou. Se você não viu Webtoon, qual adaptação de Webtoon que você mais curtiu também, seja em formato de animação ou formato de drama. Me conta aí que eu quero saber, tá? Enfim, até a próxima. Beijo do Giggs e tchau, tchau.